Meu advogado é o meu senhor, ele me defende do acusador, minha causa entreguei em suas mãos. Hoje em dia nós temos vivenciado um problema seríssimo, os preconceitos, o cyberbullying, que tem afetado as famílias, jovens que ainda não tem muita maturidade, vivência na vida, não sabe de alguma forma responder alguns insultos ou alguns comentários negativos que lhes são feitos. Todos nós temos pessoas que fazem comentários negativos sobre nós. Eles tentam desacreditar, tentam nos menosprezar. É fácil entrar em conflito e você geralmente que entra no conflito, você já fica pensando. Você viu o que ele falou a respeito de mim nas redes sociais? Precisava daquele comentário? A natureza humana diz para nos defender, endereitar e provar as coisas erradas que são proferidas contra nós. Mas assim que você consertar uma pessoa, mais três vão aparecer que precisam ser endireitada. Sempre haverá alguém que estará contra você, lhe fazendo os comentários que você não vai ficar satisfeito. Você deveria constantemente ser mais hábil na hora de fazer essas contestações e tentar se defender. Você se distrairá lutando com batalhas que nunca deveriam ser travadas. Isso significa que você vai gastar energia emocional de que você precisa para levar seus sonhos, os sonhos que Deus te deu, adiante, para que você consiga seus objetivos. Mas em vez disso, você está desperdiçando toda a sua energia, tentando consertar quem não tem conserto. Gente, as redes sociais a gente nunca vai consertar. As pessoas dizem o que querem, pensam, falam, não sabem que do outro lado tem uma pessoa que está vendo, que tem sentimentos, que precisa ser respeitada. As pessoas não veem isso. Então, se eu for lutar contra esse sistema, eu vou ser o quê? Eu não vou conseguir nada com isso. Então, eu queria aqui que você meditasse lá em Jeremias 51, em 36, que diz o seguinte. O Senhor respondeu. Eu serei seu advogado. Eu defenderei o seu caso. Eu vou vingar você. Você não precisa se defender. Deus disse que será o seu advogado. Ele protegerá sua reputação. Pare de se preocupar com o que eles pensam. Pare de ler o que eles escrevem. Então, pare de irritar e pensar em maneiras de mudar a opinião dos outros, de retribuí-los ou de retalhar. É hora de deixar esse caso nas mãos de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado por ser o meu defensor, por proteger a minha reputação. Enquanto eu continuo te honrando, Senhor. Ajuda-me a não deixar nenhuma tagarelice negativa me deixar e me desafiar e me distrair. A não ler nem ouvir coisas que me desagradem. Eu acredito que o Senhor é meu advogado. E que o Senhor vai lidar com isso da melhor forma possível. É assim que eu confio no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por ter ficado conosco. E se você puder compartilhar essa mensagem com outras pessoas, nós ficaremos extremamente gratos. Que Deus te abençoe e te dê um dia abençoado. Fiquem na paz. Se você puder compartilhar essa mensagem com outras pessoas, nós ficamos com outras pessoas.